A semente do jatobá, que é uma semente muito bonita, muito grande, avermelhada, cor de vinho, essa semente tem uma atividade de estimular o nosso sistema imunológico. Então a resposta imunológica do nosso corpo, quando uma bactéria, um fungo, um vírus, ataca o nosso corpo, a resposta imunológica é muito mais rápida quando você está tomando o chá ou o extrato da semente do jatobá. E alguém vai me perguntar como é que faz o chá da semente do jatobá. Bom, você vai pegar a semente, que é muito dura, vai ralar essa semente num ralador de aço, desses de cozinha mesmo, rala, pega uma colher dessa semente ralada, certo? Uma colher de sobremesa dessa semente ralada e faz uma xícara de chá, certo? Pode tomar quantas vezes por dia? Duas vezes, três vezes por dia, dependendo do problema que você está enfrentando. No caso de uma infecção da garganta, no caso de qualquer tipo de infecção, pode ser muito útil o uso da semente do jatobá.